Olá, bom dia com Jesus, nós estamos de volta nessa quinta-feira que a graça, a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós e vos abençoe nesse dia e você é mais do que vencedor, não se esqueça que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, então você é um vencedor, então você pode estar numa situação difícil talvez, uma situação adversa, eu queria que você lesse toda essa semana no Evangelho de São Mateus capítulo 15 a partir do verso 21 a respeito daquela mulher cananeia que ela buscou em Jesus esse recurso para que ela pudesse ser ajudada, Jesus é o pronto socorro, veja, daqueles que tem necessidade, aí na sua cidade tem um pronto socorro, que elas te dão pronto atendimento e aí tem um médico, mas nós temos um pronto socorro, nós temos um médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, se você tem fé tudo é possível para aquele que crê, então nós queremos deixar aqui essa palavra para esse dia aqui no parágrafo 14 da mensagem perseverante, aonde a palavra diz e agora os homens que têm tido fé em Deus tem sido bem persistentes no que estão tentando fazer e tomamos homens de todas as posições, veja, pegue a Bíblia desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todos aqueles homens que tiveram fé foram persistentes, não desanimaram, lutaram, deram as suas próprias vida por aquilo que eles creram, mas eles foram mais do que vencedores, mesmo os cristãos nas eras negras, quando eles foram perseguidos, quando eles foram comidos por leões nas arenas, lá no Coliseu, lá os cristãos eram lançados para ser comidos por leões, decapitados, queimados na fogueira, eles morriam, eles morriam, eles davam sua vida, eles entregavam sua vida, entregavam a sua vida pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo e eles eram felizes mesmo na morte, porque eles eram mais do que vencedores, você é um também desses, se você tem fé na Palavra de Deus, por isso você pode sair dessa circunstância, desse problema, dessa lama, desse mais baixo e vil poço que você está, você pode sair daí, sair do monturo, como Ana orou, Deus levanta do monturo o necessitado, é só você erguer as mãos para o céu e você alcançará graça, misericórdia e você será ajudado em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus nos dê um bom dia com Jesus.